O Balão do João O Balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O Balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O Balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar A cantar o lar A cantar o lar A cantar o lar O mar A CIDADE NO BRASIL